Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos Estamos aqui nesta noite Celebrando, começando a quinzena Nazarena Com o tema da unidade Pensando nisto Então Eu pedi a ajuda de um nosso amigo Um amigo comum Que todos nós conhecemos Que é o Papa Francisco Porque ele fala muitas vezes da unidade E ele nos diz assim Gente Vamos usar, pegar uma das disciplinas mais bonitas Aquelas que fazem alegria dos alunos Que é a matemática E dentro da matemática a geometria Unidade, diz o Papa Dentro da geometria humana e pastoral Unidade não é como uma bola A bola A bola, se não pega uma bola Todos os pontos são distantes Igualzinho do centro Uma esfera, uma bola Está lisa ali Mas Todos os pontos se confundem Especialmente aquelas bolas que as crianças usam Que são de uma única cor Não se sabe onde começa, onde termina Está tudo igual Isto, diz o Papa Não olhar uma esfera Uma bola Mas temos que olhar um poliedro O que é um poliedro? É, parece uma bola Mas vamos fazer talvez mais simples Tem algumas mulheres Acho que tem anéis com pedras Não tem Também homens que tem Quem cola grau Tem um anéis com a pedra Quando se pega um diamante Um diamante Quanto mais facetas tiver Melhor, mais brilhante ele fica Reflete a luz Melhor Quando é achado Quando é pego Nas minas de diamante É um diamante bruto E aos poucos Os artistas vão fazendo o que? Vão Trabalhando Facetando ele E quantas mais facetas Se consegue fazer Melhor fica Ali Esta que é a unidade Temos uma só pedra preciosa Mas com várias facetas Que refletem De forma diferente A unidade O arco-íris É um único arco-íris Mas tem cores Diferentes Assim diz esta que é a unidade O Espírito Santo não quer a uniformidade Todo mundo igual Passar por cima Dizendo como as vezes Acontece até na nossa sociedade Todo mundo então Tem que tocar a mesma música Mas pera lá Se fosse para tocar a mesma música Porque as rádios querem nos enfiar Goela abaixo A música americana Cadê o nosso carimbó? Não dá Então A unidade É respeitar As diferenças Para compor juntos Um organismo Vivo Diferente E completo A mão direita Tem cinco dedos E a mão esquerda Tem outros cinco Todos os dedos São diferentes Um do outro E os da mão direita São diferentes Daquele da mão Esquerda E todos são As vezes Mas se assim A unidade pode ter tensões Claro Também na mão Tem cinco dedos E tem um Que é do contra Já viram o dedão? É contra todos os outros dedos Mas é aquele que nos permite Segurar as coisas maiores Porque uma caneta O microfone Eu posso pegá-lo Entre dois dedos Assim Mas um copo Não Preciso Do dedão Que é do contra E precisamos de tudo E cada dedo Tem a sua função Para limpar a orelha Não serve o dedão Né? E quando se trata De tomar um copo De cerveja De vinho De guaraná Do suco De água Pega ali Levanta Segurando com cinco dedos Mas a um certo momento O dedinho levanta Para fazer a pontaria E não se levanta Outro dedo É só o dedinho Então nós não podemos Se nós Diz o Papa Se nós quisermos Trabalhar pela unidade E o carisma Do movimento dos folculares Que hoje está aqui É o carisma da unidade É Viva as diferenças Agora as diferenças Às vezes Causam tensões E é por isso Que a ideia Do diamante É isto Para facetar Precisa Outro diamante Que vai cortando Vai se perdendo Alguma coisa Então Numa família Se uma moça E um rapaz Querem casar Com o homem perfeito Com a mulher perfeita Pode ficar Esperar sentado Porque todos nós Nascemos Com defeito Defeito de fábrica Não tem jeito A mamãe caprichou Mas tem algum defeito Todos nós Nascemos Com algum defeito De fábrica De temperamento De comportamento Às vezes Depois na educação Em lugar de aprender Coisa bonita Às vezes Aprendemos também Besteiras Então na hora Do casamento De uma família Mas na hora Também dentro Da igreja Às vezes Temos briga De grupos De movimentos De pastorais De coisas assim Porque É Porque Porque somos gente Somos gente Então se trata De aceitar De sermos Lapidados De sermos Cortados Pelas outras Pessoas Pelas pessoas Diferentes Para que? Para Construirmos Algo bonito De unidade Na diversidade Não é para acabar Com as diferenças Não Um campeonato De futebol Não é bonito Porque tem vários times Bora Aqui no Pará O que seria Do Remo Sem o Pai Sandu? E o que seria Do meu papão Sem o Remo? Gente Não tem O bonito O bonito Do Do campeonato É que tem vários times É que tem vários times E é bonito Às vezes Tem amigos Que sabe Que talvez Não se liga muito Com o próprio time Mas sabe O resultado Dos outros Quando estava Em Abaitetuba Eu sabia O resultado Do Pai Sandu Pelos mototaxis Lá Que estacionam Perto do Grudelio Lá Eu saia De casa Se eles Começavam A gritar Já sabia O Pai Sandu Tinha perdido O Remo Tinha ganho Se eles Ficavam Meio Meio Provavelmente Os dois Tinha perdido E se ficavam Quietos É porque O Remo Tinha apanhado E o Pai Sandu Tinha ganho Mas os resultados Eram eles Que me davam Mas é bonito Isto Agora não tem gente Desculpe Besta Que até mata Por causa De futebol Tem gente Que agora Que estamos terminando A época eleitoral Bom Aqui não terminou Ainda Mas que Briga tanto Por um partido Que às vezes Destrói amizade Destrói famílias Por causa De candidatos Que daqui a quatro anos Talvez Estejam De novo Estejam juntos Ou agora Estão opostos E depois Estejam juntos Ou agora Estão juntos Daqui a quatro anos Talvez A democracia Funciona Com vários partidos Porque quando Tem só um Isso se chama Ditadura Então hoje É o dia Da unidade Na diferença O Papa Fala claramente Várias e várias Vezes Ele diz Não é uma esfera Não é uma bola A unidade O exemplo É um diamante Um poliedro Quer dizer Um sólido Com várias facetas Vamos aceitar Este desafio O desafio De Muitas vezes Se fala De tolerância Tolerância É o primeiro passo Tolerância Quer dizer Eu não aguento Aquele lá Mas vou aguentar Não concordo Com aquela ideia Social Política Religiosa Mas eu aguento Por amor a Deus Vou aguentar Depois Depois O segundo passo Não é só Tolerar o outro O segundo passo Já é Dialogar E no diálogo Vamos encontrar Mais coisas Em comum Do que pensávamos Também na dimensão Religiosa Um bom católico Não xinga Não calunia Não fala mal Dos crentes Ah mas eles dizem Que nós vamos Para o inferno Gente Quem vai julgar A gente Vai ser Jesus Não vão ser eles Mas na briga Não adianta Dialogar Dialogar Não quer dizer Está tudo a mesma coisa Não é tudo a mesma coisa O Papa lembra Cada faceta É uma coisa E neste ponto Já vou fazer uma propaganda O próximo ano A campanha da fraternidade Vai nos falar Dos biomas Do Brasil Quer dizer As diferentes Situações Ecológicas De natureza Que existem No Brasil Aquilo que funciona Para a agricultura Em Minas Nem sempre funciona Para nós Nem sempre E aquilo que funciona Culturalmente Em São Paulo Nem sempre funciona Culturalmente Aqui no Pará E aquilo que funciona Bem aqui no Pará Nem sempre É de agrado De outros Mas é através Disto Que nós podemos Viver melhor Se nós nos olharmos Eu estou olhando Para vocês Olha quantos Rostos diferentes Quantos cabelos Pintados De cores Diferentes Aqui Quantas carecas Diferentes Brilhando De forma Diferente Não tem Uma careca Igual a outra Olha aqui O nosso guarda Aqui Como Olha Pensando nele Que fizeram Aquele filme Mente brilhante Ai Então Viva A unidade Na Diversidade E um pensamento Final Mais dirigido Agora Aos Aos nossos Amigos Que hoje Estão animando A missa Do movimento Dos folculares Que tem mesmo Este carisma Da unidade O movimento Dos folculares Daqui a pouco Vai já completar 80 anos Olha Olha Dizem que Com 60 É hora de sentar Se senta Aos 70 Se tenta Né Mas É hora Mesmo Cada vez Viva As As As